O encontro reuniu profissionais da Estratégia da Saúde da Família, os agentes comunitários e os agentes de endemias para uma capacitação e orientação. De acordo com o diretor da Vigilância, Rodrigo Bertol, o período é de chuvas e calor. Dezembro e janeiro, com o aquecimento da água, acontece a eclosão dos ovos. Com isso, o que mais preocupa é a dengue. No encontro também foi compartilhado o índice de momento do município. Essa semana concluímos o levantamento de índice do mês de janeiro. Ele cresceu um pouco do mês de novembro que tínhamos feito, que era 0,2. Hoje nós estamos com 0,5. É uma situação ainda tranquila para o município de Pato Branco, sendo que a partir de um é que você pode conceituar uma questão de risco. Ainda estamos, através dos mutirões feitos ano passado, das ações dos agentes todos e da saúde, a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade no ano de 2023. Os agentes de endemias e agentes comunitários às vezes encontram dificuldades no trabalho a campo. As recusas preocupam. 30% dos estabelecimentos não se encontra ninguém e em casa ou a pessoa não abre a porta. Uma pequena parcela, mas que pode contribuir para a proliferação do mosquito que está no país há muito tempo. O Aedes aegypti veio do Egito, na época da África, onde tinha os navios negreiros que eles conduziam através de barricas de água que aqueles escravos precisavam beber. Eles bebiam a água e tinha a larva e o ovo do mosquito e aí eclodia. Muitos morriam no caminho e aí quando chegaram ao Brasil, essas pessoas aconteciam a multiplicação vetorial e aí o Aedes aegypti introduziu-se aqui na América do Sul e no Brasil também, onde temos ele até hoje. O mosquito transmite várias outras doenças, além da dengue. Com febre amarela, que foi antes da dengue, era febre amarela, urbana, um mosquito extremamente urbano, a dengue, chikungunya e zika vírus, os quatro tipos de dengue. É importante ficar sempre alerta. É, realmente, a gente sabe que a cada sete dias ocorre a eclosão dos ovos. Esses mosquitos, ovo pondo, geralmente gerarão novos mosquitos e gerar uma população que causa uma epidemia, como aconteceu no ano de 2022.